Olá, sou Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre tarô. Um atendimento com o tarô, uma consulta com o tarô. Quando você faz isso, você está colocando o seu inconsciente na sua frente. O tarô representa o seu inconsciente. O tarô representa a vida que você está vivendo e é um modo de tirar ela do seu inconsciente, isso é uma coisa metafísica, para uma coisa empírica. Algo que os seus sentidos estão vendo e você pode ver a sua vida presente e suas perspectivas. Por que uma perspectiva? Porque a partir do momento em que você pode visualizar e racionalizar sobre a possibilidade, você já está modificando. Então, eu não me proponho, o tarô, a resolver seus problemas. Eu me proponho a lhe dar possibilidades do que você pode fazer para melhor resolver ou a melhor solução que você possa ter para os assuntos difíceis que você enfrenta no momento, sejam eles de qualquer natureza. O tarô é um caminho, um modo, é uma maneira não convencional de você adquirir informações e tomar decisões baseadas no seu próprio inconsciente, na sua própria história, que é o que ele está representando. Seguir essas diretrizes depende de você. Fazer as perguntas corretas, melhorar perguntas, refazendo as perguntas, optando por soluções. Tudo isso faz parte do meu trabalho em auxiliar você a buscar a melhor solução, os melhores caminhos dentro daquilo que esse simbolismo do tarô pode oferecer. Você quer descobrir de um modo diferente como resolver seus assuntos? Faça um atendimento com o tarô, entre em contato, marcaremos uma hora para você. Sou Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia.